Hora de conversar com Dora Kramer, eu perdi o meu assunto favorito porque terminou a novela entre PL e Bolsonaro, eles já estão casados e a cerimônia foi uma bagunça, minha gente, tanta gente acotovelada, e como disse aqui o Alberto Bombig, da coluna do Estadão, máscara não faz parte do dress code bolsonarista, então todo mundo sem máscara naquela bagunça, discursos muito interessantes do próprio Bolsonaro, do Flávio, Odora, o que a gente tira desse super evento de ontem aí em Brasília, ou lá em Brasília, bom dia. Bom dia Megali, bom dia Carla, bom dia Sheila, bom dia a todos, olha, tem vários, vários caminhos para análise, né, o presidente faz essa aliança que causa para ele um problema de imagem, agora ele queria, diferentemente de em 2018, contar com uma máquina partidária. Ele tem essa máquina. Agora, a máquina vai trabalhar em favor dele? Essa é a questão, porque o PL, um dos motivos pelos quais ele escolheu o PL é de atrelar o PL, impedir que o PL fosse para o Lula, o PL que já foi aliado do Lula. Vale lembrar que o Zé de Alencar, quando foi escolhido vice-presidente do Lula, estava afiliado ao PL, né, então, foi uma aliança muito forte que perdura até hoje em vários estados. Então, essa é uma questão que vai, evidentemente, dar atrito, se não der entre o Valdemar da Costa Neto, que é o presidente, e o presidente da República, vai dar conflito regional. Portanto, eu diria que é uma união instável, não é? Sobre o discurso. No discurso do Bolsonaro, claramente, dois alvos, o Lula e o Sérgio Moro. De novo, uma diferença em relação a 2018. Em 2018, o Bolsonaro tinha um alvo só. O Lula agora dá mais trabalho, até porque esses dois alvos têm marca, né? O Lula evoca, no eleitorado, a lembrança de um passado visto como o melhor. E o Sérgio Moro, combatente da corrupção, que é uma bandeira da qual você não pode dissociar o Sérgio Moro e da qual o presidente Bolsonaro, com essa aliança com o PL, fica completamente dissociado, na realidade. Claro que ele vai fazer os apoiadores mais empedernidos, um discurso de que o sistema é assim mesmo, hora a hora, não teria outro jeito, tal, né? Mas fica prejudicado. Então, vamos ver agora como você diz assim, perdi meu assunto predileto. Ah, Megali, mas não perdeu mesmo, amigo, porque ao longo dessa trajetória, você vai, eu não digo se divertir, porque você é um homem responsável, não é uma pessoa que se divirta, não é? Eu me divirto bastante. Eu me divirto muito, né? Claro, da maior seriedade. Então, você não vai, de falta de assunto, meu amigo, você não vai morrer. Pode ficar tranquilo, porque vai ter muito, muito assunto. Ou você acha que o Lula vai ficar olhando para essa, digamos, fortaleza que é o PL e vai ficar quieto, e não vai se mexer, e não vai andar por ali. É verdade. Ora, para o PL é uma maravilha, por quê? Ele atrai, ele atrai, não traz problema nenhum para o PL, o PL está ótimo. Ele atrai deputados, já estão falando em eleger 60 deputados, né? A gente sabe, isso quer dizer poder e dinheiro, não é? E no caso do Bolsonaro não ser eleito, não tem problema nenhum. O PL pega a bolsa dele e vai para o Lula, se o Lula for eleito. Se não for o Lula eleito, for outro, do mesmo jeito, o PL pega a sua bolsa e vai para onde estiver o poder. Ponto. Então, para o PL é um negócio esse. Ô, Dora, eu me divirto muito. Eu adoro uma coisa mal feita, e uma das coisas que me divertem é ouvir esses puxa-sacos profissionais, tentando distorcer a realidade, apontando ali para um cocô de cachorro e dizendo, não, aquilo não é um cocô de cachorro, aquilo é uma rosa. Ce n'est pas un escremant. Ontem eu estava ouvindo um desses, o cérebro humano é capaz de coisas incríveis, né? De racionalizações maravilhosas. Porque a gente pensa muito no dano imagético de um Bolsonaro se unir a tudo aquilo que ele demonizava quatro anos atrás. Aí o cara estava dizendo, não, veja bem. A lógica dele é a seguinte, o Centrão só se envolve em falcatruas, em toma lá da cá, porque ele encontra do outro lado uma contrapartida. Governos que estão dispostos a distribuir cargos, benesses, a permitir a corrupção. Bolsonaro não. Ele é tão limpo que o Centrão acaba se limpando também. Ele é tão puro que, inevitavelmente, ele vai acabar empurecendo também o Centrão, lavando mais branco, deixando o PL mais limpinho, o PR mais palatável, o PP mais bonitinho. Olha, aí eu percebi, Dora. Quando a pessoa está disposta a acreditar uma mentira, não há tapa de mão aberta de realidade que faça ela acordar. Então talvez esse dano imagético nem aconteça, Dora. Aí essa pessoa diria assim, o amigo, a amiga, você falou que é um homem, né? É um cara. E os 11 anos que o Bolsonaro passou lá no PP, numa boa, e agora dizendo que está em casa? Olha, essa casa tem dono, amigo. Essa casa, o dono chama-se Valdemar da Costa Neto. Gente, a gafe, eu não sei se foi gafe, né? Ou sei lá o quê. Foi o Flávio Bolsonaro, né? Que falou, que veio ao Lula do ex-presidiário. Menino, mas é o tipo da corda em casa de enforcado. Aliás, a participação do Flávio Bolsonaro me chamou muita atenção por isso, né? Primeiro chamou o Lula de presidiário, do lado do Valdemar da Costa Neto, que também foi preso. Não, não. O Valdemar ainda é. Verdade, né? Ele ainda é. Porque a pena do Lula foi cancelada. Ele vai ser julgado de novo. O Valdemar ainda é um presidiário. Pois é. E aí teve um outro ponto também, Dora, em que o Flávio falava assim, essa questão da traição, isso é um absurdo. A traição passa, mas o traidor fica. E ficou todo mundo assim, ele tá falando de quem? É do Bolsonaro? Não, era do Moro. Mas assim, a carapuça servia de um jeito que ele teve que falar com todas as letras o nome pra não parecer que era fogo amigo, sabe? Que participação do Flávio, né, Dora? E ele deu a maior força pro Sérgio Moro. Sérgio Moro deve estar comemorando, né? Porque, do mesmo jeito, vocês viram, o Dória ganhou a prévia, mas o mundo político não se movimentou, ninguém se emocionou e tal. E com o Moro, não. Bastou o Moro entrar no Podemos que teve uma excitação no mundo político. E aí, quando o presidente da República, na sua filiação, cita o Moro, quer dizer, faz dele personagem, isso dá uma força, quer dizer, coloca o Moro no centro da cena, né? Pro Moro foi outro aspecto que eu destacaria, pra ele foi bem bom. Mas, gente, vocês estão deixando passar a GAF, ou o ato falho mais divertido do Flávio Bolsonaro, quando ele disse que, sob o governo Bolsonaro, a população indígena é odiada. Hã? Ele falou isso? Ele falou! Falou, a população indígena é odiada. Ele queria usar uma outra palavra. Mas ele acabou falando, a população indígena é odiada. A gente vai buscar esse trechinho aí, Dória, você percebeu? Não, pois não, não tinha notado, não. Não tinha notado. Não notei. É porque a incoerência, tá bom. Agora, o cérebro humano ao qual você se referiu, Megali, também tem disso. Ele prega essas peças, não é? Ele prega a peça na incoerência. Porque aí ele vai buscar a verdade recôndida lá no fundo. E aí, pum, Freud puro, né? Sai na palavra, o ato falho. Querem ouvir? Tá aqui, ó. Por causa do governo Bolsonaro. E estabilizou. Todas. Se hoje nós temos 60% da população adulta completamente vacinada, mais de 80% da população indígena é odiada, vacinada. Aí ele conserta, odiada não, vacinada. Eita. Ê, Flavinho. É, Dória, você tem razão. A gente vai se divertir muito mesmo. Ô, Dória, um beijo pra você. Até amanhã. Tchau, até amanhã. Um beijo.